e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer um texto é com uma paisagem nele então eu já tenho uma paisagem aberta eu vou duplicar essa camada e em seguida eu vou clicar na ferramenta texto e vou digitar o texto ok vou passar a camada cópia da camada para cima do texto e vou esconder a camada inferior agora com esta camada ativada eu teclo no alt e clico olha tá vendo o símbolo vinho aí eu clico pronto agora eu clico com o lado direito e peço para mesclar camadas e abro novamente a paisagem agora vou fazer o texto apareceu clico duas vezes na camada vou fazer novamente clico duas vezes e aqui eu posso colocar brilho externo posso colocar acetinado posso colocar chanfro vou deixar no no francho e no brilho externo e ok e aqui eu posso movimentar o texto para onde eu quiser ele já está com a paisagem nele originalmente ele foi feito aqui é só isso com a paisagem nele originalmente ele foi feito aqui é só isso 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 aqui é